Me perdona, quem vai e vem, eu lavei o carro, passei pretinho também, um banho, agora o volante tapou o velocímetro, o cara tem um velocímetro com a estrada, um dos dois, a samba também é de lado, de lado, de lado. Bora descarregar no Campinas, amanhã, eu irei lá pro São Paulo, pra levar umas 400 caixas lá. E vamos botar, né? Se não, se atrasemos, perdemos a feira, tirei as telas, nossa, ficou outra coisa, né? Tá aí? Meu Deus, não dá pra dizer que é o mesmo? Não, e o patrãozinho, ó. Tá lá lá no caminhão, trouxe dois Red Bull, trouxe Red Bull detergente, brilho fácil, vai acostumar mal, né? Vai me acostumar mal, não é uma pena. O que é que eu não fui pra fora, já me arrependi. Tirei aqui também, ó. E fizeram uma pergunta ali, que se eu, se ia ser tirado o baú da Bipudinha. Eu acho que não. Porque pra tirar o baú é, olha, é uma trabalheira. Tirei pra tirar o baú, vou ter que fazer, tirar o baú, Vender o baú, mandar pra fazer calaceria, Ele tem que fazer o inmetro, Porque o baú tá no documento pra passar pra calaceria. Ele vai ter que cortar, tem que encurtar o caminhão. E aí é muito trabalho. Eu acho que não vai ser, ser tirado. Eu acho que mais pra frente, a única coisa que vai ser, vai ser trocado esse baú, eu acho. Vou botar um baú novo. Baú térmico. Veio baú térmico, tem mais opção de carga. O cara que quiser carregar uma maçã, o cara carrega, uma maçada, o cara carrega. Tem mais opção. Se for feito alguma coisa, vai ser isso. Se não, por enquanto, é só isso mesmo. Veio, nós temos atrás de um leixo. E ônibus pra botar aqui. Pra baixar a frente. Um leixo que fique certinho, que não fique as rodas assaltadas pra fora. E atrás não dá de erguer mais que esse, por causa do baú alto, coelhado. E o baú é fora. E aí eu acho que não vai ser trocado o galo seriaio. Não vai ser botado o galo seriaio, vai ficar no baú mesmo. E aí semana que vem agora eu quero passar lá no... Lá no Moros, batalha lá. As menções de batalha. Lá no Imbú. Pra... Pra tirar os calcinhos. Tem quatro calcinhos ali. Ele dá uma bacadinha. Também é... Um grauzinho a mais. E aí semana que vem. Agora vem se eu tira isso. Olha aqui ó, uma outra. Beleza. Bonzinho que o cara se ia embora. Coelho. Que qualidade. Não adianta nem vir nem dar sinal de parol nem nada. Coelho. Tá rapaziada? Agora eu vou arrochar. Já deixa o seu like, se inscreve, compartilha. E ative aí notificações, do sininho. E aquela coisa arada toda. E temos online ó. Chama do 13. É os guretos. Tô sem buzina ainda. Mas com rádio... Rádio tem bom. É nóis. Temos junto. Tchau. Tão tá rapaziada. Ai, tô mordinho. Meu Deus. Obrigado. A arpa de sanada ainda tem fogo. O parol de funcionar. É pra calar. Valorão, meu Deus. Eu acho que vai chover. Vê lá. Oi, oi. O meu sábado não veta bem bonito. Olha. Ai, eu vi treze. Eu vi treze. Vou chegar em casa de arrumar sábio condicionado. Já é. Meu Deus. Ai, isso é calor. Meu Deus. Eu vi haz. Meu Deus. Então vai dar. Rodovia de Estandeirante é o palco Meu Deus Calorão Que no ar pipou Que coisa não Fica uma hora que chegar em casa Sem ar não dá Não dá, não dá pra querer Vai chegando em Gambinas aqui Pô, te deu uma cambreada Botei empato e dormi ontem Tava morrendo de sono Eu queria descarregar só amanhã O cara tava esperando lá Vai tirar as caixas dele Tô indo pra dois caras em Gambinas e um em São Paulo Daí Eu sei que um vai tirar ali Gambinas Duas hoje Eu acho que duas vai ficar só pra amanhã Vamos ver o que vai dar Vê se os dois tirarem hoje ali da boa Aí eu pego e já vou pra São Paulo amanhã cedo e eu tô vazio Daí é SOS Carradas Tchau 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 Estão embuchado com uma bolachinha Já Já tirei um pouco de caixa já Tirei 630 ali do do Reiz tudo em E daí o Aurora vai tirar essa manhã A Aurora é 400k, eu acho Caminha aí pra São Paulo Tá dando raio Tem que tirar 400k de amanhã e ir correndo pra São Paulo Pra tirar as outras Tem que procurar uma carralha Tava dentro de S.A.G. e saí Vamos ver se o tiozinho ainda vai embaçar pra entrar de novo Vamos ver, vamos ver Vamos ver que tá acabando Meu Deus Tem que ter que dar uma chuvinha Saúde Ó o melequeiro lá Eu acho que ele tá tomando banho, sei lá Sei lá onde é que tá o doido Nós temos aí na sombrinha Sombra e água fresca Parece que vai caber uns de alta lá agora, né Vem pulando Ai Tem espacial ainda Se as caixas forem bem batidinhas Bem parelhinhas Caber uns de alta Vamos ver Tô fazendo teste Fazer cagada Se as caixas fossem bem batidinhas caber uns de alta As caixas são muito cheias quando carregam Que coisa não Aí 11 de alta Ficaria massa Aí dava show Show do mião Se tivesse mais empolgado Eu ia passar uma serinha no chassi Não tô tão empolgado Olha o Ziza As pinturas do Ziza Pintando a roda Olha o Ziza Não era assim Não é, não é, não é A bicudinha Tirou esse baixo essa semana Vem botar o spoilerzinho Aí fica top Vem botar as rodas Aí já era Aí o bagulho fica louco Louco, louco, louco Vou me encarnar Vou passar a serinha no chassi lá Valeu Vem botar o tabá Vou passar a serinha no chanim